E aí pessoal, beleza? RichardDx aqui falando com vocês. Hoje eu vou ensinar a passar o desafio dos Suicide Bolts, esse desafio aqui, gastando apenas 18 óleos, beleza? Vale avisar que pra você fazer isso, você vai ter que ter um Destroyer level alto aí. Não precisa ser level 120, tá? Mas tem que ser level alto. E tá com os equipamentos mais ou menos bons. Eu vou estar usando esses aqui, não é obrigatório, tá? Tipo, deixar todos, level 10 aqui. Mas você consegue passar aí usando equipamentos medianos, beleza? Tô usando aqui, eu esqueci o nome desse item aqui, mas essa bandeirinha aqui, sei lá, esse bichinho aqui pra poder aumentar a velocidade. E isso aqui também pra aumentar a velocidade, tá? Eu tô usando esses dois por causa disso, beleza? E tô usando também torpedos magnéticos, né? Os que são teleguiados, beleza? Tô usando aqui a Lafie. As skills dela também tô no máximo, então é isso aí. E na backline eu vou usar... Eu vou usar a Tirpitz. É bom vocês equiparem Repair Kit, tá? Vou colocar dois aqui. Equipar também uma boa arma CL. E colocar uma main gun que seja rápido, pra ela poder ficar atirando aí bastante vezes, beleza? Ela tá também com o skill dos torpedos level 10. E a skill de buffar ela, né? Também level 10, beleza? Vou tá usando essas duas aí. É esse aqui o time. Ah, mais uma coisa, né? Vocês vão precisar também de um porta-aviões... Quer dizer, dois porta-aviões leves pra acompanhar a Tirpitz aqui na backline. Isso aí. Bom, vamos lá agora, no desafio. Ah, detalhe, tá? Vocês vão gastar apenas 18 no automático, beleza? Isso que é o melhor. Tipo, vocês vão poder aí fazer outra coisa enquanto tá fazendo o desafio aqui. É... Vocês vão gastar 28, mas não se preocupem, eu vou ensinar vocês a recuperar óleo. E no total vai dar 18. Vamos lá, então. Bom, vocês podem ver que a Lafie, ela consegue atirar bem, ó. E consegue andar bem rápido, então ela entra na frente do... Do Suicide. Não se preocupem, tá? Se morrer a backline de vocês, os dois porta-aviões. Não tem problema, tá bom? Vou já explicar o porquê. Quem viu aí meu vídeo gastando zero de óleo nos desafios dos torpedos aí, já vão entender. Essa estratégia é praticamente a mesma, tá? Só que os do Suicide Bolts, eles são mais difíceis, porque você precisa ter um... Um time que aguente, né, o dano deles e consiga também dar dano neles. Mas vocês podem ver que a skill da Tirpitz, ela consegue aí tá levando alguns também com o torpedo dela. Então, tipo, praticamente, ela quase não toma dano, né? Só às vezes assim que escapa um Suicide encostar nela. Mas vocês podem ver que ela consegue ficar de boenas. Eu acho que dá pra gastar menos, tá? Do que 18. Tá bom? Vocês podem tentar aí, sei lá, com uma Destroyer aí, level... Sei lá, level 70. Eu não sei, tá? Mas acho que dá. Aí, ó, vocês podem ver que os dois porta-aviões, eles o param, né? É... E a gente vai utilizar disso pra recuperar os óleos, beleza? Vamos vir aqui e retirar essas duas. Vocês podem ver que elas vão dar 10 no total. 28 menos 10 igual a 18. Então é isso, galera. É... Eu não vou fazer de novo porque eu não tenho mais porta-aviões aqui sobrando, né? É... Mas se você tiver, você pode fazer aqui de novo, ó. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. É... Dá like aí, se inscreve pra mais vídeos de Azulene. E é nóis. Valeu, fui! E é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.